Tchau, vai! Eu tô lá, e duvido cê vim aqui buscar Eu tô na correria, chefe de quadrilha Trafico minhas linhas, pico e escovar A temperatura é máxima Eu resolvo na prática O cadastro de verdade é dinheiro Então vem gastar do lado de cá Topo do topo, eu tô lá E duvido cê vim aqui buscar Eu tô na correria, chefe de quadrilha Trafico minhas linhas, pico e escovar Então vale tudo Porque dá vontade de sumir Só aparecer se eu tiver com o pacote Quem não aplaude os fracos Vai ter que aplaude os fortes Mas sem mágoa nós lava a alma Tudo de bom comigo eu guardo Amores, ampores que depois do banho Desculpa, desceu pelo ralo Mas raras são as mulheres de fé Que vem pelo amor E não pelo qualquer Só uma palhinha, tá? Olha só, pega a visão, então vai Chefe na hierarquia dos fortes Patamar de outro nível se envolve Só fuzil não corto, mas envolve E a do pente de 30 eu vou ficar Segurança pra quem tem a sorte Eu costumo chamar ela de bloco Nós é destruidor de carro forte Então fica na reta, eu vou mostrar Nós é destruidor de carro forte Pega a visão, olha só Chama o gerente, já gruda ele com a mão O fuzil tu segura com a outra Vai controlar os clientes, tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa O Raul de nós fez a boa Nós assaltando é pique, cena de filme Não é porque nós tá lá na TV E nós deixou de ser Ó, tá com a marcha nessa Land Rover Na quadrilha tem uns 12 Tá tranquilo, tudo tá fluindo E a ponto 50 Coesgonde Do gerente eu sei o nome Endereço, nome Da esposa e do filho Quem tá é nós Pegura